A pressão para que eu não fosse candidato, ela foi muito forte. Ela foi muito forte. Ela começa da Rede Globo de Televisão, dos editoriais, dos Merval, dos militares. Coisas que eu, às vezes, não compreendo. Sabe por que eu não compreendo? Da onde foi alimentado esse ódio? A única explicação que eu compreendo é o seguinte, é que essa gente não quer que o povo pobre tenha sessão. Essa gente não quer que as pessoas mais pobres frequentem o parque de Virapuera, lá em São Paulo. Essa gente não gosta que o povo mais pobre viaje de avião para o Nordeste. Essa gente não gosta que o povo tenha acesso a um teatro, tenha acesso a uma universidade, tenha acesso a um restaurante que eles frequentavam, que acham que é dele. Aliás, eu lembro, menino, eu lembro, pegar a tua apresentação aqui, eu lembro que um dia estava, Vossa Excelência, o Vefó, o Jacob Itar e eu num restaurante, lá numa rua, não sei se é 24 de maio, 23 de maio, sei lá, a gente estava comendo uma feijoada. Era num restaurante de um amigo do meu irmão. E eu levanto para ir ao banheiro junto com o Jacob Itar e o Jacob Itar, eu vou na frente, e quando eu passei, duas mulheres falaram, ah, ele fala que defende os pobres, mas ele está comendo no nosso restaurante. O Jacob Itar ficou puto, deu um expor nas duas mulheres e acabou o assunto. Mas eu estou te mostrando que essa gente tem uma parte, tem uma parte da elite brasileira, dos setores médios da sociedade, que ela se incomoda com a ascensão das pessoas mais pobres. Pois é, mas isso é a raza grande e precisa... Então, eu acho que isso fez com que essa gente fosse alimentada desse ódio. Só pode ser. Porque, veja, quando eu deixei a presidência da República, eu lembro que eu brincava com o Franco, eu falei assim, se não terminar o meu mandato, eu vou sair com mais de 100% de aprovação. Porque a última pesquisa da Censo mostrava o seguinte, eu tinha 87% de boiote, eu tinha 10% de regular, se somasse, já dava 97% e 3% de reimpérsimo que deve ter sido feito na minha casa. Porque, sabe, os filhos e a marida deviam estar putas comigo. Ou feito lá no comitê do PSDB. Eu lembro que quando eu deixei a presidência, em São Paulo eu tinha 88% de boiote. 80% de boiote. Então, veja, esse ódio foi alimentado desde que eu saí da presidência. E foi alimentado. E parte desse ódio começou. Eles sempre tentaram criar uma intriga entre a Dilma e eu. Sempre. Sempre tentaram criar uma intriga. Não criou porque a Dilma tem uma cabeça boa e não se permitiu criar. Depois, eles começaram a negar a existência do sucesso do nosso governo. Gente, eu fazia reunião trimestral para mostrar o PAC. Era a Dilma que participava de reunião trimestral com toda a imprensa, todos os ministros que tinham obra no PAC. E eles não davam notícia nenhuma. Não sei se vocês viram o Jornal Nacional de ontem, eu não vi, mas me contaram. Sabe que eles falaram do ProUni, falaram das cotas. Sem dizer quem era o autorista. Mas não cita quem é o pai da criança. Sabe? O pai é desconhecido. Então, eu... Isso eles estão fazendo desde que eu me conheço por gente. Eu, quando estava na presidência, eu tomei uma decisão. Eu vou derrotá-los. E vou derrotá-los na rua. Não tem almoço, não tem jantar. E derrotei. Agora, veja. Agora, esse ódio que está estabelecido na sociedade, nós precisamos, eu diria, estirpá-lo. Ou diminuí-lo. Porque a sociedade não consegue construir um país, sabe, tranquilo, calmo, desenvolvido, nesse clima de ódio e sem colocar no dicionário a palavra desenvolvimento, investimento. Olá, pessoal.